Qual é? Eu sou o Beymado, sou o Johnny da Legacy, que é o meu time com a Zero Zero Nation E hoje estamos precisando de essa gameplay de Miaus Carada, dessa vez com Trailblaze e Flower Thick Que é uma build que vem parecendo ser uma build bem estável também Como eu comentei antes, as duas builds dela, na verdade não as duas builds, né? As duas habilidades, Trailblaze e Double Team, podem ser usadas Trailblaze vai ser um pouco mais tranquilo de se usar e honestamente, dependendo de como for a composição adversária Trailblaze pode ser até melhor, porque os resets são bem legais e tal, você consegue fazer bastante coisa com ela Eu acho que esse jogo consegue exemplificar bem o como você consegue snowballar o jogo com estabilidade E eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo Freewindog, mas eu sou um gato Essa pedra foi boa, tá? Clap, 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 oh my god, incendiou Cara, é impossível eu perder de espregar Tito Quer dizer, de Miaus Carada Eu não entendi, tudo bem, reflete Tô ainda é o gold, velho, mesmo sem entender Acho que não deu porque é o bot, né? Acho que não tem 0 pontos Meu Deus Tá bom, pegamos o móvel pequeno e mais grande Ah, ele já matou o bot com a testa Cara, o nosso Zasson deu uma trolladinha nesse top, velho Ah, tá bom Tá tudo bem, porque a gente tá good vibes Não adianta tentar roubar não, que eu faço muito rápido Eu sou a velocidade Meu Deus, cadê? Meu Deus, foi muito rápido, que isso? Bruh Slow nele? Ai Ah, tô me dando Não achou que eu tô matando dano assim É nível 5, velho É um black, é bem squish também, né? Papel, como alguns diriam Ah Não Ok, peguei a farm Se eu queria Oh, tomar Caraca, eu não procurou a minha passiva Ah, minha passiva não me defendeu Achei que eu nem ia morrer o 4 do passiva Meh, whatever Cara, eu tô amando esse pulo, velho Isso aqui não é normal Opa, eu estou reinsta Ai Tá, não tão batendo ali em cima ainda Nem embaixo Ai, não tem meu nível 9 aqui, que droga Não Nossa, eu tinha certeza que a bomba ia na Na menina, na Lithium, velho Explodiu Ai, explodiu Xabal Xabal Bum Mano, chat Esse boneco é quebrado, cara Mano, hoje Ninguém me segura vibing E escutando Even And after all this time Tipo It's time Flash Flash é bem melhor Que Shedinja É, velho Cara, o Flash é meio necessário Porque como o ult dela é meio podre Com todo respeito Você meio que tem que poder Reposicionar o ult dela Pra ser útil mark sampling Bum Uhuhuhu Hehehehe Hehehehe Spodiu, mulek Tididid Tididididid Tidididid Oxe Que Oa Tava treinando em off com esse boneco, Chet Mentira, não tava Ah Me assaltou Ah, pera Achei que tava com 20 pontos Tá bom, a gente pega o último stack pelo menos Ok, é um negócio ultando aí Ai Ok Não é como se esse ult fizesse muita coisa O que vocês acham? Você acha que eu deveria tocar uma música de circo toda vez que a melhora os cara da ult? E aí E aí E aí Boop 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 E aí E aí E aí É assim É tipo, tá sendo broken esse jogo, Taos Mas o fato de Mas o fato de É, eu ser um speedster e eu não tá forte no comecinho do comecinho do jogo, tá ligado? É meio preocupante Ai, ai, ai Ai, ai, acho que eu tô morto não Não, tô bem Tô bem, tô morto, tô bem, tô morto Tô bem morto Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai Oof! Hum, eu tenho que não fazer isso aqui, né? Nooo! A gente procurou 93 aqui, 0, 30, bom, a gente tá na frente ainda, só que 50 é bastante bom. Deve ser small lead nosso, é small lead aqui, tá ok, aceitável. Ele vai ter que ultar pra sair, eu acho, oh, você foi snipada, amigão, eu só vou voltar lá pra frente, porque eu não tô afim de tomar o deslobro, tá ligado, oh, não tem como eu vou tomar o deslobro se ele não tiver ult, né, boop, start aqui pro Daesa ter que vir, tem que lembrar que ele tem ult ainda, meu Deus, ok, nice, pegamos uma explosãozinha, cabeça eu tô bem, o único problema aqui foi que o Drakapult não ultou o Raikwaza, mais feta, tá ligado. Tá aqui, o Daesa tá escutando a cabeça dele, ó, a cabeça dele tá ecoando o barulho. quebrou. né, né, né. quebrou. Ah, tá. Lembra que eu tinha uma dúvida um dia se, tipo, se você tomar um CC se o ult para pra sempre? Então, a resposta é sim. Se você tomar um CC, ela não só para de andar, tipo, ela não para de andar pelo tempo de stun, ela para de andar. Tipo, ela desiste de andar. Cabo de birdafins e a Pathy mandou um abraço. Um abraço pra Pathy. 16 barra 7, velho. 80 é esse, bom, a gente já aceita 27. Tamo junto, ProBD. Eu não sei o que você tá falando, mas tamo junto, irmão. Então é o Golt. E aí, eu achei. E aí, eu achei. E aí, eu achei.